Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a acne, o meu histórico Vou falar pra vocês sobre o Roacutan e também vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando no meu tratamento Eu fiz uma enquete lá na fanpage do blog, caso você não acompanha, é facebook.com.br make up da Mel E lá eu deixei uma foto pra vocês escolherem se vocês queriam que eu fizesse esse vídeo de meu histórico com a acne E meus produtos, meu tratamento, juntos ou separados, porque juntos seria mais longo Todo mundo respondeu que queria tudo junto, então eu vou fazer tudo nesse vídeo Então eu vou falar sobre esses três assuntos, abordar várias coisas nesse vídeo Então eu vou falar por que eu fiquei assim, o que eu tenho, quais os produtos que eu estou usando, o que eu gostei, o que eu não gostei E é isso, tá? Então se o vídeo ficar muito longo, que eu sei que vai ficar, me perdoem, mas foram vocês que escolheram assim, tá? Então não venham me xingar nos comentários pra eu fazer vídeos mais curtos, porque foi vocês que pediram assim Então vamos lá, eu vou começar falando pra vocês sobre o meu histórico de acne Primeiro de tudo, gente, acne não é uma espinha Não adianta você ter uma ou duas espinhas no rosto, principalmente quem é mulher, antes de ficar menstruada e falar Nossa, eu tenho acne Não, você não tem acne Acne é um conjunto de espinhas, é assim, sem controle, sabe? Vai nascendo uma, vai nascer outra, quando você vê se tá com um monte já de espinha Então acne é um conjunto de espinhas E existem milhares de fatores que podem causar acne nas pessoas, tá? Desde poluição, alimentação, higiene, muitas coisas Hoje eu vou falar a minha experiência, tá? O meu caso, os meus produtos, a minha história Eu vou falar sobre mim, não vou explicar pra vocês sobre isso Porque até então, de tanto que eu já estudei sobre isso, de tanto que eu já fui dermatologista Eu já tô meio que manjando Mas hoje eu vou falar sobre a minha história mesmo, tá? Então vamos lá, vou começar falando da minha história Eu sempre tive a pele limpinha, mas a minha pele sempre foi um pouco oleosa devido à pele da minha mãe A pele da minha mãe era bastante oleosa, mas ela não tinha espinha e ela não tinha cravo Era muito raro ela ter espinha E assim, era uma ou outra antes de ficar naqueles dias Então era só a oleosidade mesmo A minha pele era igual a dela, eu tinha oleosidade aqui no nariz Mas não era aquela oleosidade excessiva E nem tinha acne Então eu tinha uma espinha ali, outra aqui, um pouquinho de cravo Mas era uma coisa absolutamente normal e suportável Não era uma coisa que me incomodava Na semana da minha festa de 15 anos Eu passei muito estresse Tipo, muito estresse Fiquei muito estressada, né? Nervosa por causa da correria, da ansiedade E nasceu muitas espinhas naquela semana Eu passei a minha festa de 15 anos lotada de espinha E não tinha espinha, eu tinha uma pele normal E eu passei a minha festa de 15 anos lotada de espinha E aí depois dos meus 15 anos, tudo Depois da festa, do grande dia Voltou ao normal Tudo bem, voltou ao normal, tudo E aí, no final do ano passado Mais ou menos, depois da minha cirurgia Depois de novembro, assim, mais ou menos dezembro, janeiro desse ano Começaram a sair umas espinhas com mais frequência Mas não era nada muito absurdo Agora, nesse ano, vocês podem estar acompanhando os meus primeiros vídeos Nos meus vídeos ao longo desses dois anos Podem ver que eu não tinha espinha, gente A partir desse ano, começou a nascer muita espinha em mim E aí eu já comecei a me preocupar Mas era uma coisa que eu não dava muita atenção Aí foi ficando mais sério Não parava de nascer espinha em mim Tava uma coisa muito rápida, sabe? Eu tinha várias espinhas ao mesmo tempo Eu já tava ficando muito preocupada com isso Vocês estavam mexendo muito comigo Agora eu sei muito bem o que as pessoas que têm isso Têm esse problema sofrem Porque é muito complicado mesmo Eu não queria sair de casa Eu não queria ir pra escola Tava um horror, gente E assim A acne, ela tem várias fases, né? Vários estilos, vamos dizer assim Por exemplo Se eu tivesse uns 14, 13 anos A minha acne poderia ser por causa da minha puberdade Hoje em dia eu tenho 17 anos Então é considerado uma acne adulta Que é um pouco mais diferente Não é comum dar acne pra uma mulher Então se você é mulher, assim, mais velha E sofre com isso Procura um médico, dermatologista e ginecologista Porque pode ser alguma coisa diferente Do que uma coisa de puberdade Que é a fase da adolescência Eu não sou dermatologista Então eu tô falando mais ou menos o que eu sei O que ela me explicou e o que eu achei na internet, tá bom? Então tava absurdo E geralmente nas mulheres que tem acne adulta Nasce nas bochechas Não é tanto na zona T É mais nessa área das bochechas E foi o que aconteceu comigo Aqui embaixo lotou de espinha As minhas bochechas lotaram de espinha Principalmente aqui embaixo Aqui embaixo, gente Antigamente vocês podiam ver que era lotado de espinha No final do vídeo eu mostro pra vocês com zoom, tá? Agora, desse lado do meu rosto Eu não tenho uma espinha sequer Graças a Deus Desse lado ainda tem umas duas Eu acho que tão finalizando Já, já tão saindo E é isso Então foi a partir desse ano Que eu comecei a ter acne mesmo As causas Eu fui no dermatologista Porque eu não tava mais aguentando Não tava dando mais Como suportar isso, gente Eu não queria nem sair Eu não queria nem que o Eduardo me visse Então, enfim Eu fui E ela me deu algumas guias Pra me fazer exames, tá? Eu fiz vários exames de sangue Pra saber se era hormonal Se era algum problema mais interno Ou se era só um problema no sebo, né? Que é alguma coisa dentro do nosso corpo Que eu não sei explicar Tudo bem Fiz os exames E aí ela mandou eu tomar um antibiótico Que enquanto os exames ficavam prontos Eu tenho que fazer acompanhamento com ela mensalmente E aí ela ia me passar um antibiótico E no mês seguinte Eu ia ter que voltar lá pra ver Como que tava a minha pele Se tinha melhorado pelo menos um pouco o antibiótico O antibiótico que ela me passou Foi esse daqui Que é o Tetralisal Eu pesquisei muito, muito, muito Na internet sobre ele, tá? Que ele é um composto da Limeciclina A miligrama que ela me passou Foi de 300, tá? 300 miligramas E eu tomava uma cápsula por dia Assim, gente Você vai gastar em tratamento dermatológico Gente, gasta horrores Horrores Cada consulta que eu tinha no dermatologista Era uma facada nas farmácias Então você já tem que ficar ciente Que vai gastar bastante Eu tomei um mês esse Tetralisal, tá? O Tetralisal é um antibiótico No mesmo dia eu tinha uma consulta marcada no ginecologista E aí eu fui na ginecologista Ela viu a situação E me passou um anticoncepcional Indicado pra tratamento de acne Vi algumas meninas, né? Em blogs e etc Falando sobre efeitos colaterais E eu acho que o único efeito colateral Que eu tive bastante Principalmente no começo Foi sono Eu tinha bastante sono E eu acho que foi só isso A minha pele enquanto eu tava tomando Ficou sequinha Eu não tinha oleosidade na minha pele Então eu gostei bastante Só que ela só me passou um mês Então eu associei o Tetralisal Com o anticoncepcional um mês No começo eu não via nenhuma melhora Continuava nascendo espinha em mim Eu sabia que era normal Que isso iria acontecer Porque no começo eles vão liberando Todas as coisas que tem dentro de você Mas aí no finalzinho da caixa Nos últimos comprimidos Começou a secar bastante aqui Aqui eram só É... Só umas bolinhas secas, sabe? Não era mais acne Não era mais uma espinha em si Aí junto com... Com... O Tetralisal A minha médica passou Sabonete, hidratante Que eu vou mostrar no final do vídeo Que são os produtos que eu tô usando atualmente também Tive o retorno com a minha médica No mês seguinte Ela falou que o Tetralisal Não tinha resolvido em nada Que no primeiro mês Eu teria uma melhora absurda E que não resolviu em nada Tudo isso, aquilo e tal E eu fiquei indignada Porque eu via resultado Eu via melhora na minha pele E ela não Ela sentou na minha frente E falou sobre o Rokutan Nessa hora Eu juro por Deus Eu comecei a chorar Porque eu não imaginava Que eu ia ter que tomar esse remédio Desde quando eu comecei a ter esse problema Eu ficava neurótica Porque eu não queria tomar esse remédio De jeito nenhum Eu sei que ele ia resolver o meu problema Definitivamente Mas eu tenho muito medo do Rokutan E muitas minhas perguntaram se eu tava tomando E não, eu não tava tomando o Rokutan E agora vamos falar um pouquinho sobre o Rokutan Todo mundo já conhece, eu acredito Ele é um medicamento muito forte Tipo, muito forte mesmo E ela ia me receitar o Rokutan Eu comecei a chorar lá Ela perguntou se eu queria tomar Eu falei que queria Ela me passou uma porrada de exame de sangue pra fazer Não fiz os exames Decidi que não iria tomar o Rokutan Porque, gente O Rokutan, ele é o último caso Último, último caso Você tem que tentar de tudo Pra no final tentar o Rokutan E ela não Ela só tentou um mês Um mês com tetralisal E já queria me enfiar o Rokutan Eu não aceitei isso Ela me deu as guias pra eu fazer os exames Eu fiquei tão indignada Que eu saí da sala dela Entrei na sala da dermatologista do lado E perguntei se o meu caso era caso de Rokutan Ela falou Pâmela, você tem cisto no ovário? Eu falei Eu acho que não Aí ela falou assim Se você tiver cisto no ovário Rokutan não vai solucionar o seu problema Só vai solucionar se não for cisto no ovário Nisso, eu já tinha feito os exames de sangue Que eu iria mostrar no mês seguinte No mês seguinte, voltei lá Eu tava tomando só o anticoncepcional Que era pra isso Que ajudava muito nisso E o anticoncepcional já tinha melhorado muito a minha pele Tava bem melhor No segundo mês de anticoncepcional Já deu um resultado melhor do que o primeiro Ela falou assim Você trouxe os exames? Eu olhei bem pra cara dela e falei Que não tinha levado Não tinha feito E que não ia tomar o Rokutan Eu fui com a minha avó Porque tem que estar com acompanhante Nesse caso de Rokutan Porque é um remédio muito forte E agressivo E eu fui com ela Porque a minha avó também tava com muito medo Eu falei pra ela sobre o Rokutan E ela ficou com muito medo também E decidiu ir Aí ela falou Pamela, eu não vou te obrigar a tomar esse remédio Você vai tomar se você quiser Eu falei que não queria tomar E queria continuar com o anticoncepcional Só com o anticoncepcional Se ela não quisesse me dar outro remédio Eu não iria tomar o Rokutan O Rokutan seria a minha última opção E se vocês me perguntarem Por que eu não quis tomar o Rokutan Foi porque eu sabia Que o meu problema não era caso de Rokutan Porque pelo que eu pesquiso O Rokutan é um caso extremo Nem pra quem tem muita espinha Mas pra aquela acne que é resistente Que você pode fazer 500 tratamentos E nenhum vai resolver o seu problema E fora os efeitos colaterais Então não quis tomar Fiquei com muito medo de tomar Então não tomei Mas caso eu precise Se eu tiver coragem eu vou tomar Porque pelo amor de Deus Mas eu acredito que agora eu não precise mais E levei o exame de sangue E foi constatado que eu tenho Um problema diferente Então vamos às causas Agora vamos saber o porquê Que eu tive esse processo Essa repercussão no meu rosto Vamos dizer assim Eu fiz alguns exames Que comprovaram que eu tenho Cisto policístico Ovaro policístico Que é a causa concreta da minha acne Pra ser mais clara Cisto no ovário Tá gente Eu tenho cisto no ovário E foi por isso Que eu fiquei com Esse tanto de espinha na cara Na acne Então se fosse isso mesmo O anticoncepcional resolveria O anticoncepcional indicado Eu não vou falar aqui Nomes de anticoncepcionais Porque anticoncepcional Você pode comprar sem receita Então eu não quero complicar A vida de ninguém Mas eu estou usando atualmente Internamente Assim só o anticoncepcional E tá resolvendo tudo Graças a Deus Eu só tenho Acho que duas espinhas E o resto tá ótimo Só tenho que reclamar agora Das minhas manchas Que eu tenho muitas manchas Mas já estou usando Produtos pra isso Então a causa De eu ter isso tudo No rosto Foi o ovário Policístico Alguma coisa assim O que deixou o processo Mais complicado E mais demorado Foi o meu tipo de acne A minha acne Não é uma acne comum É uma acne cística É uma acne nodular Que são aquelas espinhas duras Assim Não é Não tem aquele pus Sabe Não adianta espremer Que não sai nada É só uns Parece uns caroços mesmo Uns nódulos no rosto Vocês podem ver Alguns vídeos Que só parecem Umas pontas assim Sabe Uns caroços Não era Espinha Espinha em si Então foi por esse motivo Porque ela falou Que esse tipo de acne Era muito mais chata De tratar Mas A luta tá aí Então eu tô muito feliz Hoje em dia Porque eu descobri O que eu tenho E eu posso tratar Corretamente Se eu tivesse tomado Rokutan logo de cara Não ia adiantar Porque não é necessidade Mas assim Se eu precisar tomar No futuro Caso todos os tratamentos Tudo, 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 tudo Que eu fizer Até que eu tentar Pra melhorar o meu rosto Não funcionar Quem sabe No futuro Eu tomaria o Rokutan Mas não é uma coisa Que eu vou tomar agora Sinto que não tenho necessidade De tomar agora Então É basicamente isso Vou ter uma consulta Com o ginecologista Esse mês Agora de agosto Pra ver Se eu vou continuar Com esse anticoncepcional Vou ver, gente Eu só tenho E dermatologista Eu só tenho O mês que vem Em setembro E eu tô muito feliz Porque graças a Deus Tá sumindo Tá desaparecendo Agora eu só vou Tratar minhas manchas Pra clarear E tô muito, 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 muito feliz Eu pensei que eu nunca mais Ia ter meu rosto de volta Então É isso, meus amores Eu sei que ficou longo Até aqui Mas agora eu vou mostrar Pra vocês O que eu estou usando Na minha pele Então Vamos lá No primeiro mês Eu tava usando O Tetralisal Ela me passou O Actine Eu amava Esse sabonete Eu já usava ele E ela foi E me receitou Eu fiquei super feliz Eu falei Ah, pelo menos O sabonete tá certo Então Eu usava o Actine O Actine é muito bom Muito bom mesmo Eu gosto muito dele Algumas meninas Reclamaram De ter deixado A pele ressecada E até descascando Mas acredito Que seja A antiga composição Porque essa tem aloe vera Então a pele Não fica ressecada E junto com ele O Efaclar Duo É o hidratante Ele é da La Roche-Posay E eu gosto muito Eu sinto que ele age mesmo Porque quando eu passo Ele arde Assim, o roll Sabe? Onde tem as espinhas Ele arde Então eu sinto que ele sim Funciona mesmo O bichinho é danado Então o Efaclar Duo Como hidratante Ela não me receitou Nenhum esfoliante Mas eu já tinha um Pro meu tipo de pele E eu uso ele até hoje Que é o Secatriz Da Dermage Eu gosto bastante dele Ele é um esfoliante Pro meu tipo de pele E ele não é agressivo Ele deixa minha pele Bem macia Bem limpinha Então eu continuo usando ele Agora o que eu tenho usado É um pouquinho mais forte Porque eu tô usando ácido Tá? Além do anticoncepcional Eu estou usando o produto tópico Que é um ácido Que eu vou mostrar pra vocês No final Como eu disse Eu não vou falar pra vocês O anticoncepcional que eu tomo Porque isso pode piorar A sua situação Pode melhorar O anticoncepcional é muito pessoal Então você tem que fazer exame Tem que fazer um monte de coisa Pra saber qual que você tem que tomar Qual que é o certo pra você Eu procuro um ginecologista E caso você tenha esse tipo de problema Um dermatologista também Então a última vez que eu fui Na dermatologista Ela me receitou o ácido E junto com o ácido Ela trocou todos os meus produtos Então ela me receitou Pra lavar o rosto Duas vezes por dia Com o Efaclar Esse Efaclar É o meu gel concentrado Desincrustante E ele é muito bom também Agora que eu tô usando o ácido A minha pele fica mais sensível E mais seca Quando eu lavo Com qualquer sabonete Ela fica repuxando Sabe? Porque eu vejo Que ela tá bem mais seca mesmo Não tô falando Que minha pele tá seca Tá gente? Tô falando que Comparação a antes De todos os tratamentos Tá? Bem antes Ela era bem oleosa mesmo Eu gosto muito dele Ele é assim Bem pequenininho Ele, ó O Actine tem 140ml O Efaclar tem 60g Então, sim Vai aí do que você querer Mas uma gotinha disso aqui Já dá pra você fazer uma Uma limpeza legal Hidratante Eu continuo usando o Efaclar Tá? O Efaclar do Whale É muito bom Como eu disse Eu limpo o rosto E passo ele A espinha que ainda tá inflamada Dá uma ardidinha no começo Porque aí você vê Que o produto tá agindo Só que o único problema, gente É que ele tá em extinção Ele não vai ser mais vendido Eu fiquei sabendo que a La Roche Vai tirar ele de linha Então eu não sei o que eu vou fazer Pra viver sem esse produto Porque eu gosto dele Ele hidrata bastante E ele age mesmo Ele tem muitas propriedades Muitas propriedades Pra esse tipo de pele Pra espinha Pra cravo Ele tem muitas propriedades Então eu gosto bastante dele Eu vou ver com a minha doutora Pra ver se ela me passa um substituto Porque eu não tô achando o Efaclar Em lugar nenhum mais O único problema É que esse daqui é muito caro Eu paguei R$90,00 nele Então é o que eu disse, gente Toda vez que eu vou No dermatologista Eu levo uma facada Porque produto dermatológico É muito caro De protetor solar Eu tenho três, tá? Um eu usava antes Que é o Profuse Que eu já mostrei Muitas vezes pra vocês Eu gosto bastante dele Ele é um protetor solar líquido Ele é o fator 50 Porque eu comprei na época Eu já usava antigamente Quando eu não tinha Nenhum problema de pele Eu usava ele Foi receitado por uma outra médica E aí no ano passado Ou esse ano Contava aquele calor De quase 40 graus Eu comprei o de 50 Porque eu usava o de 30 Mas aí eu comprei o de 50 E eu gosto bastante dele Ele é líquido Então ele adere bastante na pele Ele demora um pouquinho Pra secar E você consegue aplicar Com muita facilidade Porque ele é líquido Eu não sei se vocês lembram Há um tempinho atrás Eu dizia que eu estava Sem poder usar maquiagem Eu fui Proibida de usar maquiagem E o que eu tinha que usar Era esse protetor aqui Da La Roche Que é o Antelius Ele é um mousse com cor Ele é um protetor solar com cor Mas assim Ele não cobre nada Gente Eu tenho muita mancha Nessas áreas aqui de baixo Que era onde eu tinha Muita espinha Então ele não cobre nada Eu praticamente não uso Eu paguei muito caro nele Acho que foi R$70 E eu não uso Porque ele não cobre nada E quem sabe Quando a minha pele tiver Um pouco mais clara Das manchas Eu começo a usar ele Gente Eu não indico ele Pra quem tem muita mancha Mas se você tem uma pele Com poucas manchas Só quer uniformizar E proteger ao mesmo tempo Eu indico E o que eu estou usando atualmente Gente Que virou amor 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 da minha vida É o Minesol Minesol Da Roque Ela me receitou Dessa última vez Porque eu estou usando ácido Então ela disse Que pra ter a combinação Com ácido Esse daqui seria mais indicado Ele é fator 30 E ele é pra pele oleosa também Ele é Oil Control Gente Ele é muito bom Você pega um pouquinho no dedo Consegue espalhar no rosto inteiro E eu fico agoniada Porque ele seca muito rápido Eu fico passando muitas camadas Achando que não vai proteger Mas ele é muito bom E eu não saio sem protetor solar De jeito nenhum Quando eu uso ácido à noite No dia seguinte Mesmo se eu for ficar em casa Eu passo protetor solar Porque essa iluminação Tudo queima Gente Tudo queima Então eu gosto de passar protetor solar Pra tudo E o ácido que ela me passou Foi o Vitanol A Tá Então o ácido que eu passo No meu rosto É o Vitanol A Que é uma pomadinha assim Agora vamos pra minha rotina De manhã Eu acordo Lavo com efaclar E passo o protetor Rock no rosto E depois eu passo Com a minha maquiagem E à noite Eu uso o efaclar Pra lavar o rosto Lavo bem o rosto E depois eu passo O ácido O ácido Gente Eu só passo Quando eu vou deitar mesmo Porque até a luz As lâmpadas Dão nossa casa Prejudica a ação dele Uma vez Eu fui passar Antes de dormir assim Dormir mesmo Fiquei achando televisão Rolos acesas Começou a dar umas pinicadas Sabe Fiquei traumatizada Já desliguei tudo Fiquei no escuro E pronto Eu tô gostando bastante dele Porque ele acelerou muito O processo De tirar as minhas espinhas Então eu tô gostando Muito desse ácido Eu sei que tem epiduo Tem outros ácidos Mas o que ela me receitou Foi o Vitanol Ah e o ácido Eu não uso todos os dias Tá gente Pelo amor de Deus Não vai querer se jogar No ácido todo dia Porque não pode Por exemplo Ela me receitou Usar de terça e sexta Sempre antes de dormir Quando eu acordo Lavo bem o rosto E já passo protetor solar Não posso mais sair Sem protetor solar É uma regra É uma regra Que eu levo mesmo Porque viciei Em protetor solar Então pra você Prevenir as manchas E não deixar o rosto Mais manchado Mais escuro Use sem protetor solar Tá gente Até se não tiver sol Se tiver um tempo Nublado Passa o bendito Passa Porque você não vai se arrepender No futuro Então esses são os produtos Que eu uso Tá bom princesa Lembrando que esse ácido aqui Tomem cuidado Caso vocês usem Sempre no dia seguinte Lave antes de sair no sol Não sai no sol Com esse negócio Pelo amor de Jesus Cristo Use sempre protetor solar Sempre 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 De preferência Indicado pro seu tipo de pele Tá bom Então é isso Minhas princesas Eu sei que esse vídeo Ficou enorme 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 Mas foram vocês Que fizeram com que ele Ficasse enorme Não venha me criticar Aqui embaixo Porque eu dei a opção De fazer dois vídeos Separados Mas vocês não quiseram Vocês não quiseram Então não venha reclamar Tá bom Espero muito que vocês Tenham gostado Fiz com o maior carinho E eu sei O quanto eu sofri Com isso Imagina as pessoas Que tem uma acne absurda Sofreram Daqui a alguns meses Eu volto Pra mostrar minha pele Pra vocês Eu só não mostro Sem maquiagem Gente Porque eu tenho Muita mancha Então eu tenho Muita vergonha mesmo Mas eu vou dar um zoom Aqui pra vocês verem Eu não tenho Uma espinha sequer Nenhuma espinha Gente Ai não sei nem Eu dá até vontade De chorar Sabia Quando eu vejo Meu rosto assim Fazia muito tempo Que eu não veia Meu rosto assim Então eu não tenho Nenhuma espinha Desse lado Meu rosto é super limpinho Mas sem maquiagem Eu tenho muita mancha As manchas já estão Mais clarinhas Tá Principalmente aqui Eu tenho aqui também Elas são mais clarinhas Mas ainda tenho Então aparece bastante Na testa também Não tenho nada No nariz Eu não tenho nada Eu tinha muita espinha E cravo aqui no nariz E aqui eu não tenho Cravo nenhum E nem espinha aqui Nem nada Aqui no coxa Eu tinha muita espinha aqui Não tenho nenhuma As únicas espinhas Que eu tenho São aqui Aqui é uma espinha Aqui é outra E só O resto É tudo manchinha também Tô com duas espinhas só Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que eu tenha ajudado Muitas pessoas Não só meninas Mas como meninos Eu sei que os meninos Também sofrem muito Com esse problema E procurem um médico Procurem um dermatologista Porque eu tentei Muitas coisas caseiras Já tentei Passar limão, mel Muitas coisas mesmo No rosto E nada adiantou Como os produtos Certos mesmo Muitas vezes O problema tá dentro Dentro, dentro De você E você só tá usando O produto tópico E até mesmo caseiro Então não vai funcionar Procure um médico Se você é mulher Procure uma ginecologista Também Tá bom? Que pode ser um problema hormonal Pode não ser Pode ser outras coisas Acne pode ser causada Por muitas coisas Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode me comentar aqui embaixo Que eu vou responder vocês Tá bom? Sobre esses Sobre esses assuntos Caso você não me siga No instagram É arroba mel Underline queiroz E no facebook É facebook.com Barra make up da mel Um big beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau